começamos a ver aqui a pedra do Frade e a Freira ali por enquanto a gente está vendo o Frade não deu para ver a Freira, tem que pegar o ângulo perfeito mas daqui a pouco a gente vai ver aqui essa visão vai ter essa visão especial da pedra Frade e a Freira quando estiver passando bem aqui na cidade de Rio Novo está bem perto, daqui a pouco a gente chega lá estamos rodando na BR-101 uma BR muito movimentada aqui no estado do Espírito Santo e hoje é sábado de manhã a gente vai vendo aqui que o movimento é muito grande olha aí como é que tem caminhões e carros de passeio também rodando aqui por toda essa estrada e árvore para todo lado, tem verde aqui na brincadeira olha que beleza de vegetação, de floresta tudo que você possa pensar aqui olha que show que é a cidade aqui desse trecho da BR-101 a gente está em meio a uma grande floresta aqui muito bonito agora daqui a alguns minutinhos nós vamos chegar numa rotatória que leva você também a Cachoeiro de Itapemirim Cachoeiro tem várias entradas essa rotatória também eu tenho essa rotatória também leva vocês para a Pedra Azul que é a região serrana do nosso estado do Espírito Santo porque quando você entra em Cachoeiro logo você também pode pegar a Vargem Alta e de Vargem Alta você chega na BR-262 então assim é muito maravilhoso o nosso estado do Espírito Santo sempre que vocês puderem também visitem o nosso estado tem muitas coisas lindas como vamos mostrar para vocês hoje olha a rotatória aí muito legal vai vendo pessoal vai vendo aí estamos aqui agora o município é Itapemirim a gente está chegando próximo a Rio Novo do Sul que já é outro município e a gente vai mostrando aqui a estrada para vocês é uma estrada muito bonita gostosa de andar olha aí que show você vai vendo aí a paisagem é linda é a BR-101 aqui próximo a Cachoeiro está bem próximo aqui de Cachoeiro poucos quilômetros mas nós já estamos no município de Itapemirim indo em direção ao município de Rio Novo do Sul vendo todas essas belezas aqui olha que não é bonito viajando com o Dourado e com a Estela nesta manhã aqui pela estrada pelas estradas do Espírito Santo mais precisamente na BR-101 já próximo ao município de Rio Novo do Sul e é um prazer ter vocês aqui conosco de carona com a gente aqui gostando de ver os nossos vídeos gostando de ver essas estradas lindas do nosso Brasil do nosso estado do Espírito Santo é um prazer enorme ter vocês ter a companhia de vocês aqui com a gente é tudo muito bonito pessoal olha que beleza acompanha a gente sigam o nosso canal não se esqueçam de clicar em seguir o canal você sendo seguidor do canal você também pode compartilhar pode clicar no amei no gostei enfim você se torna um super fã do nosso canal isso é muito bacana você recebe um seu especial toda vez que você participar de algum comentário alguma coisa aparece lá escrito que você é um super fã e pra nós é um orgulho muito obrigado a vocês que são super fãs vocês que participam e aí